Olá meus amados, hoje já estamos no sétimo dia desta novena, clamando a misericórdia do Senhor em tempos difíceis, neste tempo de pandemia que estamos atravessando, mas nós sabemos que Deus está no comando e que Ele está cuidando de tudo, sim, o nosso Deus Ele é poderoso, é o nosso escudo, a nossa rocha, a nossa fortaleza, se Deus está conosco, não temos o que temer, nós temos que ter fé, nós temos que nos cuidar, fazer todas as medidas de precaução, de prevenção contra o coronavírus, mas acima de tudo, nós temos que acreditar que Deus está cuidando de tudo e que Ele tem um propósito com tudo isso em nossas vidas, então tenhamos fé e entreguemos a nossa vida nas mãos do Senhor, nos coloquemos debaixo do manto de Nossa Senhora Aparecida e peçamos que ela venha cuidar de nós, da nossa família, daqueles que mais amamos, das pessoas que precisam de oração, das que estão atravessando este momento difícil do coronavírus, dos que estão trabalhando nos hospitais, os médicos, os atendentes, os enfermeiros e todas as pessoas que combatem o coronavírus na linha de frente, que Nossa Senhora interceda por cada uma dessas pessoas e olhe por elas, para que elas tendo saúde, possam cuidar daqueles que precisam delas, iniciemos o sétimo dia juntos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém. Para hoje, nós vamos iniciar lendo o trecho de Tiago, capítulo 5, versículo 16 Confessai as vossas culpas uns aos outros e orai uns pelos outros, para que sareis. A oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. Então vamos orar uns pelos outros, para que eles que estão doentes possam sarar e para que nós, que ainda não estamos doentes, não sejamos infectados por este vírus, para que essa situação, ela atravesse o nosso país e ela vá embora. E que aqui não aconteça tantas mortes, tantas pessoas doentes. Vamos pedir, vamos clamar para que isso aconteça e que passe. E que nós possamos atravessar por tudo isso, segurando nas mãos de Deus e de Nossa Senhora. Amém. Rezemos juntos agora o Salmo 91. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente, descansará. Direi ao Senhor, Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei, porque Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as suas penas e debaixo das suas asas te confiarás. A sua verdade será o teu escudo e broquel. Não terás medo do terror de noite, nem da seta que voa de dia, nem da peste que anda na escuridão, nem da mortalidade que assola ao meio-dia. Mil cairão ao teu lado e dez mil à tua direita, mas não chegará a ti. Somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios, porque tu, ó Senhor, és o meu refúgio. No Altíssimo fizeste a tua habitação. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda. Porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos, para que não tropeces com o teu pé em pedra. Pisarás o leão e a cobra, calcarás aos pés o filho do leão e a serpente. Porquanto tão encarecidamente me amou, também eu o livrarei. Poloei em retiro alto, porque conheceu o meu nome. Ele me invocará e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia. Dela o retirarei e o glorificarei. Fartaloei com a monjura de dias e lhe mostrarei a minha salvação. Oração para todos os dias Senhor Jesus, Filho do Pai Criador, agradeço-lhe por todas as coisas boas que você me deu e por aquelas que ainda estão por vir. Receba de mim todo o amor e carinho que um verdadeiro fiel pode manter em seu espírito. Porque graças ao seu sacrifício da cruz, nossos pecados foram lavados e nossas almas salvas. Dirijo-me ao meu Senhor e Salvador, porque sei que sempre estás ao meu lado e que nunca me deixaria impotente. porque seu amor é grande e sua paciência é misericordiosa. Frente ao Senhor, estou aqui, querido Salvador, Jesus Cristo, para pedir-lhe para interceder por esta pandemia que agora assola a humanidade. Livre-nos da doença que está nos ameaçando nestes tempos. Você, que é o curador do impossível, o médico dos médicos, o confidente e a salvação do percador, por favor, ouça nossas orações assim como o escutou o cego de Jericó que com pesar disse-lhe Jesus, filho do Pai Criador, tem misericórdia de mim e você devolveu a sua visão respondendo-lhe que a sua fé o salvou. Minha fé é tão pequena, Senhor Jesus, mas peço que a aumente para que eu creia que só Tu és a cura. Estou diante de Ti pedindo misericordiosamente pela saúde da humanidade e todos em nosso Brasil, pois Tu és santo e ajudas os necessitados levando Suas doenças e pecados para longe. Misericórdia de nós, Senhor, misericórdia, que pela intercessão da bem-aventurada Virgem Maria, Sua e Nossa Mãe, Nossa Senhora Aparecida, Rainha do nosso povo brasileiro, estejamos livres desta pandemia. Assim seja. Amém. Oração à Virgem Maria contra as pestes incuráveis. Arca santa e imaculada, tão pura e cheia de graça, cede a nossa salvação neste perigo de desgraças. Eis a Mãe de Deus humanado que por nós expirou na cruz. Que pedirás, ó Senhora, que vos negue o bom Jesus, advogada celeste, desta pobre humanidade? Perdão, Senhora, alcançai-nos da divina majestade. Disse, Pai, a cruel peste, poderosa intercessora, como a cabeça esmagastes da serpente enganadora. A natureza, Senhora, ao Seu Filho obedece, e o Vosso Filho, que a rege, não resiste à Vossa prece. Amém. Oração do Papa Francisco pelo Coronavírus Ó Maria, Tu sempre brilhas em nosso caminho como sinal de salvação e esperança. Nós nos entregamos a Ti, saúde dos enfermos, que na cruz foste associada à dor de Jesus, mantendo firme a Tua fé. Tu, salvação do povo romano, sabes do que precisamos e temos a certeza de que garantirás, como encanada Galileia, que a alegria e a celebração possam retornar após este momento de provação. Ajuda-nos, Mãe do Divino Amor, a nos conformarmos com a vontade do Pai e a fazer o que Jesus nos disser. Ele que tomou sobre si nossos sofrimentos e tomou sobre si nossas dores para nos levar através da cruz à alegria da ressurreição. Amém. Sob a Tua proteção, buscamos refúgio, Santa Mãe de Deus. não desprezes as nossas súplicas, nós que estamos na provação, e livra-nos de todo o perigo, Virgem, gloriosa e abençoada. Amém. Nós encerramos com a oração do Pai Nosso, da Ave Maria e do Glória. Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o Vosso nome, venha a nós o Vosso reino, seja feita a Vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Nossa Senhora da Conceição Aparecida, rogai por nós. Amém. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. 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 Amém.